Música Nesta semana agora nós vimos uma comemoração muito grande nos Estados Unidos E essa comemoração foi a comemoração do dia de ação de graças Ou Thanksgiving Isso começou no Reino Unido Porque as pessoas depois de uma colheita Elas tinham uma festa com uma grande refeição Como gratidão pela colheita bem sucedida Depois alguns moradores do Reino Unido, da Inglaterra Se mudaram para os Estados Unidos E aí algumas colheitas foram bem ruins E finalmente em 1621 Eles tiveram uma colheita muito grande, muito boa E então tiveram a ideia de fazer este mesmo ato de gratidão E aí surgiu o dia de ação de graças Muitos até morreram nas colheitas ruins que tinham acontecido antes Por isso aquela colheita de abundância Era motivo de muita gratidão Nessa festividade eles comiam milho, peixes, perus, patos Tinha alguns pratos especiais Só mais à frente, em 1863 O presidente Abraham Lincoln Definiu que a última semana Que a quarta, quinta-feira do mês de novembro Seria o dia de ação de graças Depois disso o presidente Roosevelt Tentou alterar Cada estado faria isso na terceira semana Para poder incentivar o comércio Mas aí muitos não aderiram E finalmente foi votado Pelo congresso dos Estados Unidos Que permanecesse na quarta, quinta-feira do mês de novembro O dia de ação de graças E tem um prato principal nesse dia Que é o peru O peru dança nesse dia O Turkey Day E o que é feito nesse dia? As famílias se reúnem E as famílias Antes de comerem Aquela comida Eles devem declarar Pelo que eles têm gratidão A Deus No ano que passou Já é agora final do ano Foi essa semana Então se passaram onze meses do ano E então Cada membro da família Traz à memória O que Deus lhes concedeu Ao longo do ano Agora O que é interessante É que Nós temos Acompanhando o Thanksgiving Uma celebração chamada Black Friday Essa Sexta-feira negra Ela se originou Por ser um feriado De Thanksgiving Então muita gente Aproveitava essa sexta-feira Para ir fazer suas compras natalinas Já que era um feriado Era um dia Que não se trabalhava E muita gente procurava comprar as coisas Para o Natal E então Isto começou a motivar O comércio A criar promoções E aí surgiu Acompanhando o Thanksgiving O Black Friday Um grande dia de promoção Nos Estados Unidos Tem gente que vai de madrugada Para a fila Principalmente em loja de eletrônico Televisão Computador Celular Vai de madrugada Para pegar os melhores produtos Os produtos mais baratos E é um dia De queima E de venda Incrível nos Estados Unidos Agora deixa eu te perguntar uma coisa Você viu Black Friday Aqui no Brasil também? Sim? Você viu? Pelo menos o slogan O preço não, né? Era 50% do dobro Não, não é? Mas teve Black Friday Não teve? Um monte de propaganda De televisão Falando de Black Friday Sim ou não? Pois é O título da mensagem de hoje é Preferiram A Black Friday Os Estados Unidos Tem uma comemoração Muito mais forte Muito mais poderosa Muito mais incrível Que é o dia de ação de graças Nosso povo não pegou Esta comemoração Mas pegou A parte comercial Pegou a parte Promocional A parte financeira Do evento Isso me assusta Porque isso revela A saga do comércio Sim A vontade de vender Mas revela mais que isso Revela a nossa Inconsciência Diante das bênçãos recebidas Demonstra a nossa ingratidão Diante das benesses recebidas Porque se tem um evento Que trabalha principalmente A família ao redor da mesa Falando do que Deus deu A gente só se preocupou Com que o comércio Pode financiar Facilitar a venda Fazer promoção Queridos A natureza humana é ingrata No jardim do Éden Tinham centenas de frutas Centenas O ser humano Ao invés de agradecer Pelas centenas de frutas Quis comer o fruto proibido Não era suficiente O que Deus deu Queria provar Do que Deus proibiu Jesus Foi vítima Da ingratidão E eu quero ler um texto Da bíblia Que mostra um desses momentos De ingratidão Pra que a gente possa Trair daqui Algumas lições Pra nossa vida hoje Abra sua bíblia Em Lucas 17 Queridos Dez homens leprosos Deixa eu te explicar A realidade do leproso A lepra Era uma doença Sem cura No tempo de Jesus Aquelas chagas Iam tomando corpo E de repente Um dedo cai E de repente Um pedaço do braço cai Uma orelha cai Uma orelha cai Um olho Estraga Uma doença terrível Que ia Dilacerando Estragando Apodrecendo O ser humano Essas pessoas Eram expulsas Da cidade E quando a gente Lê no Levítico A gente vê A regra A regra é a seguinte Quando alguém Fosse chegar perto De um leproso Ele tinha que gritar Em alta voz A 100 metros Da pessoa Impuro 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 Eu sou impuro Porque se o leproso Deixasse alguém Se aproximar dele E alguém da cidade Percebesse isso A lei era Apedrejem esse leproso Até a morte Essas pessoas Seram Retiradas da cidade E aí um leproso Sai da cidade Encontra com outro O que acabava acontecendo Um Grupo de leprosos Começava a viver juntos Formava uma aldeia De leprosos A situação É de calamidade total É de espera da morte É de desprezo Aquele leproso Tinha filho Não importava O filho na cidade Ele não podia ver Tinha mulher Acabou Acabou o casamento Tinha pai Mãe Não podia ver É isolamento É tristeza É angústia É morte No entanto Algumas pessoas Não estavam realmente Com lepra Às vezes Era uma irritação Da pele Às vezes Um tipo de micose Então a pessoa Ela depois de um tempo Verificava que a pele Melhorou Então ela poderia Ir ao sacerdócio Sacerdote Porque não tinha Upa Não tinha Lourenço Jorge Ela ia no sacerdote Falava Ó Eu tô curado Sacerdote Amigo Tá sem Métimo de mim Se tu aproximar Se tu aproximar aqui Não tiver curado Vai ficar ruim Não tô curado A pessoa aproximava Olhou De qualquer organismo Que lembrasse a doença Pegava Pegava as roupas De escondar E eles começam a ouvir E um deles E um deles E um deles identifica É o Jesus Tá vindo lá Mas eles não podem ir pertinho Tem que ficar a cem metros Então o Jesus A cem metros Eles falam Ei Jesus Por favor Tem misericórdia da gente Cura a gente Jesus Entende o que São leprosos Por isso que não chegaram perto E ele diz Vão vos apresentar Aos Sacerdotes Eles começam a ir Enquanto eles estão indo Para se apresentarem Aos sacerdotes O que acontece As chagas começam a fechar Começam a cicatrizar A pele avermelhada Rocheada Ela começa A ficar Da cor natural E de repente As suas chagas Vão sendo Completamente sanadas Eles ficam Desesperados De alegria Nove Saem correndo Ainda com mais velocidade Que agora não tem limitação No corpo Não tem mais dor Para andar Não tem mais dor Para caminhar Eles vão correndo Até o sacerdote Mas um cara Volta Quem é esse camarada? O samaritano Quem é o samaritano? O samaritano É um povo misturado Do povo de Israel Com povos estrangeiros Ou seja O samaritano É um mestiço O povo de Israel Despreza o samaritano Mas na hora Na hora da dor Na hora da lepra Até o samaritano Judeu anda junto Na hora do sofrimento É que a gente Às vezes descobre Que aquele Que é diferente Da gente É a maior amizade De maior carinho Que a gente Podia ter E aí Esse samaritano Volta Se prostra Os pés Jesus E fala Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Eu estou curado Jesus Faz uma pergunta Interessante Não foram dez Os curados Ou será que eu Falei em alguém aí Não foram dez Só voltou Esse estrangeiro Só voltou Esse mais rejeitado De todos Para agradecer E aí Jesus Olha para ele E vai dizer Uma coisa muito forte Levante-se E vá A sua fé O salvou Meus amados E queridos irmãos Que coisa tremenda Nove receberam Uma cura física Mas esse aqui Recebeu a cura da alma Nove receberam Um presentaço Um corpo purificado Mas esse recebeu A vida eterna Nove receberam A possibilidade De participar Da sociedade Novamente Mas esse recebeu A entrada Na sociedade Eterna Na vida Dos servos Na vida Dos salvos Na vida Dos transformados Ou seja Para o grato Tem algo a mais Pastor O que você quer dizer? Eu quero dizer Que tem muita coisa Na sua vida Que não acontece Por causa da sua ingratidão Eu quero dizer Eu quero dizer Que tem muita coisa Que não acontece Na nossa vida Porque a gente Não tem um coração Grato A quem pavimentou A história Da nossa vitória A quem pavimentou A história Do que a gente é A quem pavimentou A história Do que a gente conquistou A gente Às vezes Não tem Thanksgiving Não tem Um ato De gratidão Nem a Deus E nem ao próximo E é por isso Que muita coisa A gente acaba Deixando de lado Quando na verdade Era promessa De Deus Para a nossa vida Quais são os reflexos Da ingratidão Esse texto Nos apresenta Três reflexos Muito importantes Primeiro A ingratidão Tem memória curta Os caras acabaram De ouvir Jesus falando Vocês podem ir Lá no sacerdote Mas na hora Que eles estão curados Eles só lembram De ir para o sacerdote Quem mandou Eles esquecem Os nove ingratos Nem lembravam Mais quem os curou Para voltar E falar pelo menos Muito obrigado Os nove ingratos Não entenderam Que mais importante Do que ir Se reintegrar A sociedade Era demonstrar Gratidão Por quem Eles possibilitou Isso O único Leproso grato Procurou saber Onde Jesus estava Porque Jesus Estava andando Ele voltou E procurou E achou Queridos A pessoa ingrata Não se lembra Do que Lhe foi feito Ontem Sua mente É bloqueada Para as lembranças Do que recebeu Mas para o que Acontece de ruim Se lembra Todos os dias Por anos E anos O ingrato Lembra De uma falha Sua De uma frase Sua Por anos Mas não lembra Um gesto Que você fez Ontem De bom É como Se você Tivesse uma Dívida Com ele E tudo Que você Fizesse De bom Fosse pouco Perto de um Atos Que ele Achou Que foi Ruim Ou Que realmente Foi Ruim A mente A mente Da pessoa Ingrata Só pensa Em si Mesma Só quer Mais Já a pessoa Grata Se lembra Mesmo Que a própria Pessoa Que o ajudou Se esqueça Do bem Que fez O grato Você fez O bem Para ele Você nem Lembra O que você Fez Mas ele Não esquece Ele te Lembra Olha Naquele dia Você falou Isso para Mim Você fez Isso por Mim Você Fez Assim Você fez Assado Ele é Grato E você Nem lembrava Você nem Estava contando Com Um muito Obrigado Mais Você é Grato a Todos que Fizeram Algo Por você Uma Filha Me disse Meu pai Nunca me Falou Eu te Amo É uma Frustração Para mim Tudo bem Acho que é Legal ouvir Papai Dizendo Eu te Amo Legal Mas eu Perguntei Para ela Seu pai Trabalhava Muito Ela Sim Nossa Família Meu pai Tinha que Trabalhar Demais Para Sustentar A gente Eu perguntei Para ela O seu pai Era bom Para a família Sim Um homem Bom Eu perguntei O seu pai Era um homem Honrado Sim Eu falei O seu pai Levou Você Para a igreja Para conhecer O evangelho Sim Levou Perguntei Se a família Do pai Dela Era uma Família Muito Simples E De pouca Afetividade Ela falou É Lá na casa Do meu pai Não é muito Comum Ninguém Fala muita Coisa Assim De carinho Não Eu disse Para ela Será que O teu pai Só te fala Eu te amo Com as palavras Será que Você só consegue Fazer a leitura Do amor Dele Com palavras Tudo bem Que elas seriam Muito boas Seriam necessárias Mas será que Você é incapaz De perceber O amor Desse homem Nos seus gestos Nas suas atitudes No seu esforço Na sua dedicação Será que Você tem Que cobrar Dele Algo a mais Diante De tudo Que ele Tentou Dar Lutando Para dar Sofrendo Para dar Às vezes Nós somos Esquecidos Demais Sobre o que As pessoas Fizeram Só lembramos Do que Não Fizeram Sabe O nome Disso Ingratidão Bom dia Ingrato William Shakespeare Diz Ter um filho Ingrato É mais doloroso Do que a mordida De uma serpente Quantos aqui Têm sido ingratos Com seus pais Muitos aqui Vivem Numa vida Muito legal Muito bacana Você consegue Comer em restaurante Você consegue Fazer passeios O que você Já proporcionou De diferente Aos seus pais Minha mãe É muito simples Mora lá Num cantinho De magia Bem pobrezinho E minha mãe É assim mesmo E tal E quando Ela vai provar De alguma coisa Para saber Que existe Algo diferente Minha mãe Não quer sair De lá não Minha mãe Só fica lá Porque meus irmãos Moram pertinho E eles ficam ali E o que eles fazem É final de semana Eles cozinham Batata doce Tomam com café Cuidado A ingratidão Pode matar Qualquer sentimento Por mais forte Que seja A ingratidão É um veneno Contra os sentimentos Mais nobres A dor A dor da ingratidão É medida Pela intensidade Que você ama Quem a praticou Quanto mais você ama Uma pessoa Mais a sua ingratidão Lhe dói Sim ou não Por isso que a ingratidão De uma mulher A ingratidão De um homem A ingratidão De um filho A ingratidão De uma filha Dói demais Dói na alma De todas as ingratidões Que enfrentamos Na vida A da família A mais dolorosa E as vezes Do rebanho também Eu louvo a Deus Porque nessa igreja Eu me sinto Muito amado Muito querido E eu falo Pelos pastores Toda a nossa igreja Obrigado Pelo espírito De gratidão Que os irmãos Sentido Para conosco Apesar das nossas Imperfeições Em segundo lugar A ingratidão Inibe Expressões De reconhecimento Dá uma olhada No versículo 15 Desculpa Dá uma olhada No versículo 13 E gritaram Em alta voz Jesus mestre Tem piedade Em nós Na hora De receber Para si Alguma coisa Eles Gritaram Na hora Que foram Agraciados Nove Nem voltaram Para falar Baixinho Um valeu O ingrato Ele grita Sobre o que ele quer Ele grita Sobre o que fizeram Com ele Ele grita Sobre o que ele acha Que deveriam fazer Por ele O ingrato Só pensa nele O grato Ele faz questão De expressar Nitidamente Transparentemente Sua gratidão Ele fala Muito obrigado Ele entrega Uma flor Um dia Um irmão Aqui da igreja Me deu um presente Muito legal Muito legal Sabe o que ele me deu? Uma penca De banana Porque Ele tinha Uma bananeira No sul Da casa dele E ele falou Pô Vou levar Uma banana Pastor E ele tirou Aquela banana E tirou Um pedaço Lá uma penca E trouxe E você fala Pô pastor Uma banana É uma coisa Tão comum Pois é Mas É da penca De banana Do quintal Dele Tem um valor Inestimável E ele Deu a penca De banana E ele falou Pastor É ingratidão Porque minha vida Mudou nesse lugar E eu queria Dar essa penca De banana Eu falei Não precisava Da penca De banana Mas o seu gesto É muito lindo É muito precioso É maravilhoso Gente Gratidão Gratidão A pessoa grata Não se cala Mas expressa Sua gratidão Às vezes achamos Que a pessoa Tem que adivinhar Que estamos gratos Não Não preciso falar Para minha mulher Que eu estou grato Não Ela sabe Que eu agradeço O que ela faz Aqui em casa Ah eu não tenho Que falar Para o meu marido Que eu sou grato A ele Pelo esforço dele Pela nossa família Não Ele sabe Que eu sou grato Ah eu não tenho Que agradecer Meus pais Por me darem Condição De estudar Num bom colégio Não Me dão condição De comer Todo dia Não Não Eles sabem Que eu sou grato E também tem mais Eu não pedi Para nascer Ah frase do inferno Frase do quinto De los infernos Você não pediu Nem seu pai Pediu para nascer O ingrato Meu Deus do céu O que que custa Mostrar gratidão Gratidão por alguém Que te recebe Na recepção Gratidão por alguém Que te recebe No estacionamento Gratidão por alguém Que entrega Uma cesta básica Gratidão por alguém Que dirige a sua célula Gratidão por alguém Que está fazendo Alguma coisa Pequena que seja Para promover Bem estar Nesse lugar Gratidão Gratidão Nós estamos chegando Hoje nós estamos No primeiro dia Do último mês do ano Tem pendência De ingratidão Para ser resolvida Na sua vida Sim ou não Uma pessoa Uma pessoa te indicou Para um trabalho Você conseguiu Um emprego Você estava Desempregado Uma pessoa Te indicou Nem uma desgrama De um lanche Do McDonald's Você foi capaz De chamar a pessoa Para lanchar com você Meu Deus do céu Nem um Não é aqui Tudo bem Não é para ir mesmo não Mas no hambúrguer Aqui da igreja O VIP O top O melhor O melhor do universo Você nunca pagou Um VIP Para o cara aqui Gente A pessoa morrer Sem comer Um hambúrguer VIP Aqui Não viveu Não viveu Como é que vai dizer Não eu passei pela vida E não comi um VIP Aqui na hamburgueria Da igreja Tá doido Você perdeu a vida Gente Nós precisamos Demonstrar Gratidão Uma mulher Me disse assim Ah O meu casamento Não dá mais E eu sabia Presta atenção aqui Eu sabia Que a vida Do marido dela Com ela Tinha sido De muito carinho Da parte dele Eu sabia Que esse marido Tinha ajudado Muito Mas muito Pessoas Da família E eu falei Para aquela pessoa Eu falei Puxa vida Mas se ele está falhando Tanto assim agora Não quer dizer Que ele já não tenha Muito crédito Também Lembra quando ele ajudou Sua mãe Com câncer Lembra quando ele ajudou Seu pai Que estava doente Também Lembra O esforço Que ele fez Lembra Que ele pegava Sua mãe E levava Lá Lá No 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 tratamento Na quimioterapia Depois ele voltava Que nem um louco Para o trabalho dele Lembra Lembra Pois é Você só está Lembrando Do que ele não está Fazendo hoje Mas não está Lembrando Do que ele fez Se você tivesse Falado para ele Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Você teria Armazenado As lembranças E elas ficariam Gravadas Arquivadas E elas seriam Crenças Da sua vida Meu marido é um homem bom Mas quando a gente Não verbaliza A gente não expressa A nossa gratidão Pela bondade Dos outros A gente não Arquiva na memória Fundamental Na memória Principal Essas informações De gratidão E aí No dia que vem Um momento ruim E a gente fala Que droga Você não fez Você não fez Você não fez Aí a gente Arquiva As decepções E aí Nessa memória Principal Que a gente Consulta Para tomar Os nossos Vereditos Tem uma informação Ruim E não tem Informação Boa Porque faltou Verbalização Da gratidão Mas não Faltou Verbalização Da chateação Quem está Me entendendo? Quando eu Expresso Gratidão Eu arquivo Eu boto No outdoor Do meu coração Essas informações E isso é muito lindo Muito lindo Mas em terceiro E último lugar A ingratidão Limita A percepção Da realidade Pastor A ingratidão Limita A percepção Da realidade Sim Dá uma olhada Só Dez leprosos Senhor Tem misericórdia De nós Vão até o sacerdote Nove Foram em frente Depois de curados Não perceberam Que havia uma realidade Muito mais poderosa Diante deles Do que apenas A cura física Bateu cegueira Não enxergaram Não enxergaram Que na verdade Eles estavam Diante Do filho De Deus Daquele que pode Tudo Em todo tempo Na vida de todos Eles só perceberam Que o corpo Estava curado E quiseram correr Para o sacerdote Para poder Tomar logo um banho Raspar logo Os pelos do corpo E voltar para a sociedade E falar Estou curado Estou na área Eles não entenderam Que mais importante Que isso Era voltar A quem estava Diante deles Que havia concedido Aquilo E que poderia conceder Muito mais Queridos A pessoa ingrata Não consegue perceber O que recebe De bom Só recebe Só percebe O que é ruim Mas a pessoa ingrata Também não consegue Perceber A realidade Dos fatos Não consegue Perceber A realidade Das pessoas Quem são As pessoas De verdade Ela pega E julga As pessoas Pela decepção E não Pelo que elas Realmente são Pelo histórico Delas Elas pegam Uma decepção E trabalham Todo Um julgamento Sobre quem Elas querem Em função Da decepção É como se a decepção Fosse essa massa Ruim E eles moldam Um boneco novo Só de massa ruim Só de massa Cancerígena Ah queridos Os nove leprosos Ingratos Não perceberam Que mais que a cura Eles poderiam receber A vida eterna A paz eterna Eles estavam diante Do príncipe Da paz Eles estavam diante Do maravilhoso Conselheiro Do Deus forte Do pai Da eternidade Eles estavam diante Daquele que está Sobre todo nome Eles estavam diante Daquele que tem Todo poder Eles estavam diante Do amor Personificado O filho de Deus Que se entregaria Na cruz Pelos seus pecados Ah meus amados E queridos Irmãos A ingratidão Cega Nem sempre Estamos vendo As dificuldades Que as pessoas tiveram Para nos dar O pouco Que conseguiram Nem sempre Conseguimos compreender Os caminhos Pelos pais Os nossos pais Passaram Para nos dar Aquilo que a gente Acha ainda Tão pouco Nem sempre A gente consegue Compreender A dor Que alguns Tem que lidar Ainda que estejam Gerando na gente Algum tipo de dor Que não gostariam De proporcionar A ingratidão É uma cegueira Do mal A ingratidão É uma ausência De amor A ingratidão É rejeição Ao Senhor Com quem você Não tem sido grato Será que você Também não tem sido Grato a Deus Será que a sua Atitude Para com Deus Tem sido De ingratidão Será que tudo Que você Usufrui hoje Você realmente Tem uma atitude Assim Deus Muito obrigado O que o Senhor fez Por mim Já é bom demais É maravilhoso O que o Senhor Tem feito Pela minha vida É tremendo E eu te agradeço Ainda Que eu não tenha Conseguido Certas coisas A maioria De nós Aqui Consegue comer Três refeições Por dia Acredito Que todos A maioria De nós Aqui Teve que escolher Uma roupa Para vir Porque não tinha Uma só No armário A maioria De nós Pode sonhar Com um dia Melhor Porque a gente Tem algum tipo De oportunidade Que a gente Fala Pô isso aqui Pode dar certo E melhorar Minha vida Mas o que você Tem feito Pela sua igreja Você é fiel Dizimista Fiel Fiel Dizimista Você Trabalha Para Jesus Para valer Nessa igreja Você é líder De célula Pessoal Que está Afastado Da célula Pessoal Que parou De vir Você está Lutando Para trazer De volta Você está Lutando Por cada Vida Como Jesus Lutou Pela sua Na cruz Sua célula Já teve 20 Agora está Com 5 E aí Você vai Aceitar Que o diabo Vença isso? Qual o teu Engajamento Nos ministérios Da igreja Como voluntário? Domingo passado A gente fez Um almoço Aqui para a creche Por que você Não foi? Algum dia Eu fui Benço Na tua Vida Ainda Que a gente Não conviva No dia a dia Porque Nem Jesus Convivia Com todo mundo O tempo inteiro Ele estava Circunscrito A um corpo Só O meu pedido A você Tem algum valor Ou a tua Autossuficiência Faz você Ser ingrato Com a tua Igreja Com a tua Liderança E com o teu Deus Se Jesus Cristo Voltar Hoje Eu vou dizer Para ele Ó Eu avisei Eu errei Um monte De coisa Mas eu avisei O Senhor Não espera De você Menos Do que o teu Melhor Mas ele Não espera De você Que você Perca a sua Família Que você Fique pobre Que você Não coma Para poder Estar na igreja Trabalhando Não Nunca pedimos Isso a ninguém Aqui Mas ele Conta com você Para a gente Mudar a cidade Essa semana Eu fui pregar Numa comunidade E eu fui lá Na boca de fumo Orar pelos meninos Menino Menino de 14 anos Armado Até os dentes Mas eles pararam Para me ouvir E para a gente Orar Botaram o fuzil No chão Pegaram as armas E esconderam Um pouquinho Para ouvir E que está usufruindo Das benesses Do Senhor Bem Nós estamos chegando Ao último mês do ano Mês de organizar a vida Mês de repensar a postura Mês de procurar A quem Você precisa pedir perdão Mês de procurar A quem Você deve Satisfação Mês de se envolver Com a sua célula E se você está Sem célula Por favor Você pode Atender o meu pedido Que ninguém Que fique fora De uma célula Porque Você merece Ser cuidado E fora da célula Você pode sumir Da igreja E ninguém nem saber Pastor Mas eu estava na célula E também não me ligaram A célula pode errar Mas fora da célula O erro é certo